Pedalar para a Michela proporciona felicidade e paz. Menos quando se depara com cenas como essa no centro de campos. As motos lideram os flagrantes de invasão de ciclofaixas. Em uma das imagens, a moto quase colide com uma bicicleta. O espaço é muito usado para fugir dos congestionamentos. Muitos motoristas e motociclistas, eles não respeitam a ciclofaixa. Eles param em cima da ciclofaixa, eles andam na contramão, os motociclistas, eles andam na contramão. E você vindo em direção a ele, você muitas vezes fica sem saber o que fazer. Se você para, se você continua, se ele vai encostar em você ou não, podendo derrubar a gente. O trânsito de carros, motos e caminhões em ciclovias e ciclofaixas é considerado infração administrativa, que resulta em sete pontos na carteira de motorista e multa de R$ 880,41. Outro comportamento comum é estacionar ou parar nos corredores destinados aos ciclistas. Ambas são consideradas infrações graves. O Código de Trânsito prevê remoção do veículo, multa de R$ 195,23, além de cinco pontos na carteira. Na maioria das vezes, a ciclofaixa fica do lado direito da via e em mão única, onde há integração com veículos maiores. E quando essa divisão não é respeitada, apesar das sinalizações, a pior consequência é um acidente. No maior hospital de emergência do interior fluminense, entre os meses de janeiro a agosto deste ano, apenas de acidentes ciclísticos, foram 984 vítimas atendidas e 255 de atropelamento. O trânsito, assim como a família, a escola, é uma microprojeção da nossa sociedade. Então, muitas vezes nós vamos nos manifestar no trânsito de acordo com aquilo que está interiorizado, ou com nossa personalidade, ou até mesmo aquilo que a gente está atravessando no momento. Então, no trânsito a gente vê muito o estresse com o trabalho, a pressa, a necessidade de uma extrema produção, e até o desrespeito mesmo, a sensação de impunidade e a própria hierarquia em relação aos outros condutores. Entre os ciclistas também são constatadas irregularidades. Nesta rua, que possui uma ciclofaixa estreita, foi possível flagrar alguns na contramão. Foi assim que Michele quase sofreu uma batida. A gente pede mais atenção aos próprios ciclistas, que eles andem na sua mão. Você já levou um surto? Já levei um surto. Já cheguei a frear junto com ele e bater o pneu com o pneu, mas eu não cheguei a cair. A cidade, em 2021, contava com 47,5 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Atualmente, são 57,7 quilômetros. E até o final de novembro, será ampliado para 59 quilômetros. E aí, há necessidade de ampliar, porque é mais seguro. A quantidade de acidentes que acontece no trânsito compartilhado é muito grande. E essa é a política, tanto nacional quanto a política da cidade. De ampliar e dar mais segurança para o ciclista, porque é considerado um meio de transporte vulnerável. O motorista tem que respeitar a gente por sermos menores que eles, em termos de veículo. Mas eles têm que entender que nós também somos um veículo e nós temos o nosso espaço. Então, eles têm que nos proteger disso. A gente fazendo a nossa parte e eles fazendo a deles. Mantendo uma distância de um metro e meio da gente.